Durante a operação independência realizada pela Polícia Rodoviária Federal, mais de seis mil motoristas foram flagrados cometendo algum tipo de infração e colocando suas próprias vidas e de outras pessoas em risco. O inspetor da Polícia Rodoviária Federal, Newton Moraes, traz agora o balanço da ação e avalia negativamente os índices desse ano. A gente acompanha a partir de agora. No feriado da independência, nas rodovias federais goianas, a Polícia Rodoviária Federal registrou trinta e um acidentes com vinte e três pessoas feridas e quatro mortes. Esses acidentes fatais aconteceram nas BR-153, colisão entre carro e carreta com duas mortes. A mesma coisa acontecendo na BR-414 em Cocalzinho, colisão entre moto e carro pequeno, o condutor da moto cai na estrada, uma caminhonete vem e atropela o cidadão de cinquenta anos. E o outro acidente acontecendo na BR-452 em Rio Verde, numa colisão frontal entre um Fiat Uno e uma caminhonete, quando o condutor do Uno, que era inabilitado, acabou morrendo. A avaliação da Polícia Rodoviária Federal não é boa. Nós contabilizamos aí mais de seis mil infrações, com destaque exatamente para as imagens de radar, quase quatro mil flagrantes, chegando a alguns condutores a velocidades entre cento e sessenta até cento e noventa e três quilômetros horários, seguidos por ultrapassagem proibida, pela falta do cinto de segurança e, olha só, setenta e cinco motoristas flagrados, embriagados das BR-s-goianas. Lembrando que o próximo feriado é o da Padroeira do Brasil, doze de outubro e finados. Todos os dois feriados acontecem numa quinta-feira e acabam prolongando o final de semana. Olha só, olha só, olha só, olha só.